Amiga, amigo ouvinte, que sua vida, vivida no amor, no serviço e na fraternidade, seja revecida de eternidade. Deus, na encarnação de seu Filho amado, Jesus, nos revela que nossa vocação é alcançarmos a vida eterna. Nesta segunda, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22, nos narra o diálogo entre um jovem em busca da vida eterna e Jesus. Estando Jesus a caminho de Jerusalém, um jovem aproxima-se dele e pergunta, Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Em resposta, Jesus lhe diz, Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E como o jovem perguntasse quais, Jesus lhe apresenta cinco mandamentos do decálogo, acrescentando, E ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem afirma, então, que já tem observado tudo isso e pergunta o que lhe falta ainda. Jesus, em resposta, lhe diz, Se queres ser perfeito, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo isto, aquele jovem não teve coragem de abrir mão de sua riqueza e foi-se embora. A observância dos mandamentos proposta ao jovem é um simples passo preliminar. O passo seguinte, concretizando o amor ao próximo, é o despojamento das riquezas para, então, seguir Jesus. Dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. O apego à riqueza afastou aquele jovem do seguimento de Jesus. A mudança fundamental proposta por Jesus é a superação das injustiças que decorrem da estrutura socioeconômica de acumulação de riquezas. Quem se apega à riqueza e a ela serve, está consolidando o sistema injusto que oprime e explora os pobres para o aumento dos bens dos ricos. Porém, Jesus confia que pode tocar os corações de modo que, no novo mundo solidário, sejam abolidas as barreiras da exclusão e da opressão que atentam contra a vida. Os discípulos, seduzidos pelo amor de Jesus, libertam-se do jugo do ter e das estruturas que alicerçam o império do dinheiro. No seguimento de Jesus, vivenciamos um mundo novo possível, na solidariedade com os pobres, com a renúncia ao bem privado, na partilha do bem comum, em comunhão com a natureza, com o próximo e com Deus na paz. Que a sede de eternidade que temos seja saciada no seguimento de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Ofereça sua vida e vocação com a canção Oferenda, de Johnny Mendes. Ouça agora nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep.